Ok, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo ao vivo aqui para o nosso canal e desde já eu agradeço a você que sempre nos acompanha aqui em nossas redes sociais. Se não for inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe e dê o seu joinha que nos dá um fortalecimento bem interessante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Esse que está no vídeo é o paroco da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, o Padre Elias Roque. Ele vai falar para a gente a agenda paroquial por causa desse decreto estadual que ele proíbe a aglomeração, ele proíbe muitas outras coisas, ele decreta fechamento quase que total. E como é que está a igreja aqui na Nossa Senhora da Apresentação, Padre? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela web tv. Bom dia também a você, Júnior. É, nós estamos nesse tempo difícil, estamos atravessando uma fase turbulência, tá? Onde muitas pessoas estão tendo suas vidas ceifadas, outras não estão sendo assistidas adequadamente porque os hospitais estão super lotados e claro que seria urgente tomar qualquer providência para poder salvar vidas. Claro que quando se toma providência nesta proporção, agrada a uns, desagrada a outros, mas é a vida que segue e a gente cumpre aquilo que é determinado. Então, segundo o decreto do governador, até o dia 28, as igrejas deverão permanecer com as portas fechadas. A parte administrativa não, tudo funciona normal, a secretaria paroquial funciona normal, a igreja matriz sempre pela manhã vai estar com a porta aberta para que as pessoas possam entrar e rezar, mas a tarde já vai estar fechada e o dízimo também funcionando normalmente no plantão de terça a sábado. Quanto às celebrações, nós antecipamos já a festa de São José, que aconteceria agora no dia 19 na comunidade de Duas Pedras. Celebramos agora no último dia 17. E as demais celebrações, elas serão até o dia 28, através das redes sociais da nossa paróquia, não presencial. Então, teremos missa na sexta-feira à noite, no caso, hoje, teremos missa de São José. Hoje é o dia do patrono universal da igreja, uma grande festa para toda a igreja e vamos estar juntos, unidos, rezando através das redes sociais. E você, em casa, pode nos acompanhar, pode participar conosco às 19h, diretamente da Igreja Matriz. Aos sábados, teremos missa sempre às 19h, horário comum, porém, sem a presença dos chés, mas você, em casa, igreja doméstica, vai estar participando conosco. Aos domingos, teremos a missa às 7h da manhã, transmitida pela Cultural FM, às 7h da noite, também transmitida pela Cultural FM, e pelas redes sociais da nossa paróquia, ou seja, às 19h. As demais celebrações nas comunidades estão todas, assim, dispensadas. Não podemos celebrar nas comunidades até que o decreto termine. Está previsto para o dia 28. Se for prorrogado, nós vamos continuar seguindo desta forma, celebrando só através das redes sociais. Está certo, padre. Muito obrigado pelas informações. Já tem um bando de gente aqui acompanhando a gente. E aproveitando, a sua bênção, para quem está assistindo e para quem vai assistir esse vídeo. Oh, que bom! Esse é um momento, como eu dizia no início, muito difícil para todos nós. Mas também é tempo de esperança. São José, ele foi proclamado pelo Papa Francisco, este ano, para servir de exemplo, de modelo para nós, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. José, aquele homem justo, íntegro, fiel. José era aquele homem de Deus que, no silêncio contemplativo, ouviu a voz de Deus e tomou a decisão certa. Então, São José nos convida. Melhor, o Papa Francisco nos convida, através de São José, a ter esse olhar contemplativo, a viver a nossa espiritualidade, a não esmorecer diante de tantas dores e sofrimentos, mas ter esperança. olhar em frente, cabeça erguida, não deixar que o medo seja maior do que a nossa fé, do que o pânico maior do que a nossa esperança, e a certeza de que nós sairemos dessa. Então, que esta bênção seja extensiva a você, que está em casa, talvez depressivo, talvez com a síndrome de pânico, talvez sem conseguir até dormir, nas caladas da noite, para que Deus revigore a sua fé, a sua vida, a sua esperança, para você poder continuar esta vida. Porque tudo passa. É uma tempestade, mas nenhuma tempestade veio para ficar. Toda tempestade, ela passa. Essa também vai passar, e nós venceremos, porque Deus está no barco, e Ele estando no barco, o barco não vai afundar. Isso tenhamos certeza. Então, que assim Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que permaneça para sempre. Amém.